Pequeno corpo aí, o metro e sessenta e sete, olha o São Paulo Galvão, segura essa que é boa, olha o Leonardo, olha o gol! Gol! É, é, é do São Paulo, outra vez em Tóquio, Toninho, e o Cerezo, número 11, 14 minutos e 30 no segundo tempo, segura que essa é boa, balinha, Leonardo...